Seu torre, e agora tu anda comendo algodão doce, é mas depois de vem? É, eu tô comendo doce. Come aí pra me ver como é. Aqui foi o palito, mano. Senhoras e senhores, respeitados do público, vocês acabam de estudar muito mais do circo, como darem isso a mais.